Bom dia, bom dia Brasil, bom dia meu povo, bom dia minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês, bom dia gente, olá meus amigos, olá minhas amigas, bom dia, bom dia, estou aqui para avisar para vocês que essa semana, sexta-feira, a gente já começa dia 5, né, dia 5 até o dia 14 no Parque Neibraga, vamos estar atendendo até o dia 14, do dia 5 ao dia 14, não leva dinheiro, leva uma cesta básica no valor de 100 reais ou 5 brinquedos de 18 a 20 reais cada brinquedo e todos os brinquedos serão doados para as pessoas que mais precisam, lembrando vocês que esse final de semana foi um final de semana muito doído para mim em termos de saúde, passei um final de semana muito ruim, mas ruim mesmo, tá, hoje para vocês terem uma ideia, isso aqui em mim parece que sabe quando você respira, parece que essa caixa do peito está tudo desmontando, entendeu, ontem fui parar até na UPA, tá, para quem, algumas pessoas que moram em algum outro lugar, em outros estados aí, o país, UPA para nós aqui é um hospital público, é uma, tá, aonde a gente vai procurar um médico em uma primeira instância e depois se for casa eles mandam para outro lugar, mas eu vou falar para vocês um negócio, a fila virava esquina e tiraram pressão, passei muito mal, esse final de semana foi terrível, eu não sei o que é dormir desde sexta-feira para cá, eu não sei o que é pregar o olho, entendeu, então, lembrando a vocês que não conseguiu falar comigo esses dias, eu ainda sinto um pouco cansado, sabe como você se sente fadigado, tá, como você se sente, sei lá, é como se eu tivesse tomado uma surra, isso aqui em mim, a caixa do peito, do meu peito parece, parecia em que eu, parecia em que eu tinha tomado uma surra, tá entendendo, e ainda hoje, eu sinto aquela dor enjoada, entendeu, aquela coisa enjoada, é como se você tivesse aquela fadiga, é como se estivesse faltando o ar para você, é o que eu estou sentindo no momento, tá, e às vezes se você tenha ligado esse final de semana e não conseguiu falar comigo, me desculpa, tá, me desculpa mesmo, mas é porque eu não tinha condições mesmo, eu tive muito ruim, e ainda eu não estou legal, de verdade eu não estou legal, tá, se até meio dia, meio dia e meio eu não estiver legal, eu vou ter que procurar, é, procurar o médico mesmo, porque aí não tem condição de ficar assim, né, então, sabe quando as costas, as costas parecem ter uma coisa abafando, sabe quando você come uma coisa quente, quando você come uma coisa quente, que ela desce rasgando, queimando as costas, é daquele jeito, tá, e aquela queimação seguida, isso aqui em mim ontem, eu não tinha condição de dirigir os dedos, os dedos, inchando os dedos e ao mesmo tempo dando aquela, como se estivesse querendo ficar dormente, você entendeu, é como se estivesse querendo ficar dormente, então, eu quero mandar um abraço a todos vocês, a todos vocês que compreendem o meu trabalho, a vocês que compreendem a minha vida, tá, muito obrigado pelo carinho, que Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora da Aparecida proteja vocês, que o sangue de Jesus esteja com vocês para sempre, em nome de Jesus, e eu vou falar para vocês um negócio, essa noite, essas últimas três noites, para mim, foi doída, mas muito ruim, mas muito ruim mesmo, tá, no sábado, até que eu ainda estava aguentando fazer, ficar mais ou menos, mas era aquela coisa, quando foi depois do meio-dia, o negócio piorou, piorou de um jeito que eu, sabe o que aconteceu, você não tem muito que correr, porque o fôlego, você perde o fôlego, você sente fadigado, você não pode andar, você sente cansado, você não pode, você começa a ir para um nada, nada está bom, tá, então, foi muito ruim para mim, esse final de semana, mas muito ruim mesmo, tá, mas ruim, mas ruim mesmo, então, pedindo a vocês que tenham compreensão de, às vezes, vocês tenham ligado esse final de semana, e às vezes, não conseguiu falar comigo, então, desculpem, e hoje a gente vai procurar, mesmo baleado, assim, do jeito que eu estou, meio, meio doente, a gente vai estar fazendo de acordo, tá, para atender as pessoas, e todas as pessoas que queiram falar comigo no dia de amanhã, que queira já marcar sua consulta por videochamada, aproveita as oportunidades antes de começar o dia do parque lá, porque nos dias do parque vai ser difícil, tá, porque o volume de gente é muito grande, então, pedindo a senhora, o senhor, você de qualquer parte do Brasil, você meu amigo, minha amiga, que gosta aí de falar com o Carlinhos por videochamada, vocês que já acertaram aí com o Carlinhos, a gente, a partir do meio-dia, já começa a atender a todo mundo, e vocês que queiram falar com o Carlinhos, que ainda não conseguiu falar comigo, pedindo a vocês, que possa, passa, passa, passa a marcar suas consultas, deixa marcado para vocês, que se você não atender no dia de hoje, será atendido amanhã, às primeiras horas, então, todas as pessoas que queiram falar com o Vidente Carlinhos no dia de hoje, e amanhã, e queira fazer sua consulta, já entra em contato com o escritório, para que eles possam marcar, é no www.soscarlinhos.com.br, 43 www, não, não é 43, esquece, aí é meu site, marca meu site, www.soscarlinhos.com.br, e marca aí, ó, o telefone, para vocês marcarem, é, 43, 43 é o código, 996472493, 43996472493, 43, 4399, marcar para vocês de novo, é, 43996472493, você que consegue falar com o Carlinhos, nas primeiras horas, hoje, à tarde ou amanhã, já liga aí, já faz seu, 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 faz seu contato com o pessoal do escritório, e eu estarei à sua disposição, tá bom? E agora, eu vou tentar atender algumas pessoas, até onde aguentar, eu vou estar atendendo, então, você que não conseguiu falar com o Carlinhos, por vídeo, você pode tentar ligar, e a gente vai estar falando com você, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, um bom dia, uma cometa de semana maravilhoso para vocês e para a sua família, que Jesus esteja com você, que Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, e Nosso Deus Pai, Deus Poderoso, esteja conosco, em nome do Espírito Santo, e na sua família também, boa sorte.